Dá licença, dá licença, meu senhor Dá licença, dá licença, pra ioiô Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Pra saber seu segredo serei baiano também Dá licença, 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 dá licença Já disse o poeta que era mais linda não há Esse velho do tempo que já se escrevia a Bahia como H Deixa ver Com meus olhos de amante saudoso a Bahia do meu coração Deixa ver Baixa do sapateiro, chariô, baroquinha, caçada, tapuão Sou um amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia Sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia Deixa ver Teus sobrados igreja, teus santos ladeiras e montes da qual um postal Dá licença de rezar pro senhor do bom fim Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos meus Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil Dá licença, dá licença meu senhor Dá licença, dá licença pra ioiô Eu sou amante da gostosa Bahia, porém Pra saber se o segredo serei baiano também Dá licença de gostar um pouquinho só A Bahia é no vôo batendo Já disse o poeta que terra mais linda não há Isso vem do tempo que já se escrevia a Bahia como H Deixa ver Com meus olhos de amante saudoso a Bahia do meu coração Deixa ver Baixa do sapateiro, chariô, baroquinha, caçada, tapuão Sou um amigo que volta feliz pra teus braços abertos, Bahia Sou poeta e não quero ficar assim longe da sua magia Deixa ver Teus sobrados igrejas, teus santos ladeiras De monte e tapão, postal Dá licença de rezar pro senhor do bom fim Salve a santa Bahia imortal, Bahia dos sonhos meus Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil